Oi gente, também com vocês, eu sou o canal Brincando com a Maria Júlia, eu tô aqui agora para vocês. Primeiro vídeo, também me segue lá no meu crédito social, me segue lá, tá gente? Esse é o primeiro vídeo, tá bom? Me segue no meu crédito social, que eu vou ter. Beijinhos, me segue lá, deixa o seu inscrito, que eu vou ter outro canal, né? E segue lá, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, eu quero conversar junto com vocês. Amizade, que tal? Que tal ser amigas de todo mundo? Eu quero ser amigas. Beijinhos.